Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Neon PJ acabou, encerrou. Danilo, vem cá. Você sabia que o Neon encerrou as atividades com a conta PJ? Não? Encerrou, meu amigo. Vamos ver a nota? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí Andrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As dois ali, ó, meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí, ó. Esse bonequinho do Danilo ficou legalzinho, né? Está parecendo com quem esse bonequinho dele? Vocês podem falar aqui embaixo do vídeo, comenta aí. Com quem que o Danilo parece? Não tem graça, cara. Gente, o Neon, a conta PJ, encerrou. As atividades da conta PJ tem 30 dias, seus clientes, segundo a nota que vocês vão ver já já, menos de 1% terá que transferir a sua conta para outra instituição, escolher uma outra conta PJ e esses clientes que escolheram o Neon como fidelidade. Não fica legal para o Neon, né? De novo, o Neon na mídia, encerrando conta. Pô, cara, é de novo, cara! Primeiro foi a conta do Banco Neon que fechou, né? Deu aquele problema lá atrás. Vocês lembram? Agora, conta PJ, que eles vão acabar com ela, não vai querer mais ter conta PJ com o banco, né? É complicado, viu? O Neon já é a segunda vez que vai na mídia com esses mesmos temas, né? Encerramento de conta agora e encerrar conta PJ. Vamos à nota, então. Neon encerra conta PJ e clientes têm 30 dias para resgatar o dinheiro. De acordo com a Fintech, o serviço era pouco utilizado. Neon promete focar esforços em maquininhas e outros recursos para clientes MEIS. Clientes da Neon receberam nesta quarta-feira, dia 14, o aviso que a Fintech está encerrando seu serviço de conta PJ, Neon PJ. Com isso, correntistas têm 30 dias úteis até dia 17 de maio de 2021 para retirar o dinheiro da conta, que não poderá mais receber movimentações após este prazo. Segundo a empresa, o plano é focar em outras frentes de negócio. A Neon afirma que durante o período de encerramento, todas as tarifas para transferência serão isentas e que os clientes com débitos na conta precisarão quitá-los até o prazo final do fechamento. Quem não tem saldo na conta não precisará realizar nenhum procedimento. Procurado pelo Tecnoblog, a Neon compartilhou um comunicado sobre o fim do oferecimento de contas PJ. A Neon optou por descontinuar o serviço da conta PJ, que representa menos de 1% do total de clientes do segmento, pessoa jurídica. Com isso, a Neon poderá focar em seus esforços para atender ainda melhor o cliente e-mail, trazendo soluções adequadas para esse público, como maquininha, cartão de crédito, boleto, turbinado e pagamento do imposto mensal em um clique. Além das melhores taxas do mercado, os clientes da conta PJ foram comunicados com um prazo de 30 dias úteis para retirar o dinheiro da conta. Esse foi o comunicado que o Neon mandou para os seus clientes. Comunicamos que a partir de 17 de maio, a Neon PJ será descontinuada em todas as suas plataformas, aplicativo e website. Com isso, a conta será encerrada, não permitindo mais movimentações. Então, é essa comunicação que os seus clientes estão recebendo junto à Neon PJ. Em um comunicado no site da Neon, a empresa explica que pretende focar em seus serviços para a pessoa física no MEI Fácil, que tem uma conta PJ. Este último serviço tem abertura grátis e permite realizar pagamento de DAS, consultar o CNPJ MEI ou ainda comprar uma maquininha de cartão. Entretanto, a Neon afirma que, por enquanto, quem tinha conta PJ não poderá abrir uma conta MEI Fácil. Apenas uma conta pessoa física. Em caso de novidades, os clientes receberão um aviso por e-mail. A empresa ressalta que o aplicativo MEI Fácil e seus serviços poderão ser usados normalmente apenas a conta digital MEI Fácil, que não está disponível. Bem, os clientes estão recebendo esse comunicado, tem o prazo para poder resolver o problema. Se você está negativo com a conta PJ, é bom resolver antes, para não ter problemas futuros. E aí está o comunicado referente ao encerramento da conta PJ do Neon, onde, segundo a nota, menos de 1% da sua base não interfere muito à carteira do Neon, tampouco da MEI. Ou seja, o Neon PJ não deu certo. Para ele estar encerrando, a conta Neon PJ não foi para frente. Não deu certo. Está certo? Está aí para vocês a informação fresquinha aqui no canal Cartão de Crédito à Renda para vocês que são clientes do Neon. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Um abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal. Aos membros Iniciante Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito à Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.